e olá galerinha do youtube tudo bem com vocês e gente graças a deus né tá aqui para mais um vídeo aqui tô aqui na casa da mãe aqui e tá com um rack aqui só que ele é muito grande vou até mostrar para vocês aqui ó aí eu só quero pedir a vocês aqui se inscreva no canal deixe seu like compartilhe o vídeo ativa o sininho e comente o que que vocês achou né vou mostrar para vocês aqui aqui ó a mãe tá com essa aqui ó tá vendo muito bonito só que ela é muito grande muito muito alta precisar ele não tá usando né tá usando aquele rato mais baixinho então o que que nós vamos fazer aqui né eu tive uma ideia aqui eu falei com ela em vez de comprar outra que é muito caro nós vamos cortar ele lá lá naqueles aqui ó tá vendo vai ficar dessa altura aqui ó vamos cortar dali para cima fazendo um rack mais moderno é um rack baixinho que agora tá usando é um rack mais moderno que é mais baixinho para o televisão e tudo isso aqui como tem muito repartimento fica juntando muita coisa né tudo que tá na gente pega e coloca ele vai só juntando virando um depósito então eu vou tá cortando ele Aqui tem que botar mostrando pra vocês aqui tá bom ó eu vou vou ter que virar ele ali ó ó como tá controlinha Daqui pra cima Essa parte que vai sair Vai sair tudo Deixa eu virar ele aqui Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui Direitinho A lateral dele eu vou cortar Ó Aí vamos começar aqui então Vamos profusar aqui Dessas partes que vai sair tudo Daqui pra cima Daqui pra cima Pra ficar mais fácil Vamos cortar Ó Tirar os parafuros Mais uma vez aqui Tirar isso tudo aqui Aí já tirei de lá Agora do lado de cá Tá vendo? Vamos tirar daqui também Ó Vamos lá Vamos ver que não vamos transformar esse rack aqui, entendeu? Tá terminando de ligar, vamos tirar essas partes aqui. Vamos cortar aqui, tirando esse rebarco de cima, só de encaixar, só de encaixar. Presta um paninho, vamos passar aqui. Já não vai transformando. Já cortando. Já vai? Já. Já cortando. Já cortando. Já cortando. Já cortando. Não tem problema não. Tchau. 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 ver ali, vou marcar lá, é, já risquei aqui, já não sei se tá dando 6E, vou mostrar pra vocês ali, deixa eu ficar mais perto um pouquinho, ó, já risquei, agora vou cortar ali, tá, vou cortar lá, pegar a marquinha daqui, e vamos cortar ali, e vamos cortar ali, ó, já tiramos a parte, ó, já tiramos a parte, ó, vou dar uma rebaixadinha nele ali, e ó, agora vou, aqui já tá pronto, né, ficando deladinho aqui, ó, agora vou tá cortando do lado de lá, tá, do outro lado, ó, vou tá marcando aqui, ver, se não tiver uma régua pode usar o próprio madeira, ó, vou marcar aqui, né, certinho, ó, e de cá, vamos ver onde que tá a outra parte aqui, né, pegar outro madeira aqui. Agora eu vou pregar Os preguinhos aqui Tá vendo essa folha aqui Vou pegar até que isso aqui mesmo O martelo tá pra lá Não teria tempo, né Isso aqui é uma sim, esse madeirão É só pra segurar No lugar que a gente tá Acertando ela Vou dar uma acertadinha aqui Pra ficar dentro da altura Tem uma beiradinha aqui, vamos tirar ela Tirar ela aqui Aí gente, já cortei o lado Um lado já tá pronto, agora é só cortar o outro Já passei ele Pra ir andando direitinho Agora eu vou virar ali, vou encostar o outro lado Aí gente, pra gente terminar agora Só falta ali Esse pedacinho aqui De cá já tá pronto Ficando bonitinho, viu gente Aproveitando o O rack, né Ia jogar fora pra comprar outro Esse aqui Nós estamos aproveitando e fazendo um moderno mais baixinho Ele era altão Fazendo pequenininho, baixinho Ó Pra poder ver, tudo montadinho Que tiver tudo montadinho Eu vou mostrar pra você Agora eu vou cortar aqui Só a única tabla, a última E tá pronto, né Passar uma tintazinha linda aqui A sombra que cortou E vou tá mostrando pra vocês Ele montadinho Aí gente, gracinha aí Que bacana que ficou, ó Tá pronto o nosso rackzinho aí, ó Olha pra vocês verem Ficou muito chique, ele ficou Tem que ser mais de longe, né Aí ó Tá pronta Agora nós vamos Montar direitinho Põe a televisão Vou pintar aqui as beiradinhas dele, né As beiradinhas aqui, ó Vamos dar acabamentozinho aí, ó Tá bem bacaninha, tá bom? Daqui a pouquinho tô mostrando pra vocês Ele pronto, chegou a televisão, né Aí gente, ó Finalizamos o nosso rack Olha que bacana, olha que bonito Olha o brilho que ficou Ela passou um Um óleo brilhante nele Olha que chique Tá vendo? Agora essa parte aqui não tinha não Já se do meio aqui, ó Essa aqui não tinha ela não Já foi e fiz, né E coloquei Pra porra parei, né Da antena Tá vendo? Então ficou muito bacana Agora nós vamos pôr a televisão em cima Né Aí gente, ó Finalizamos aí, ó Já tá com a televisão em cima Aí olha como é que ficou bacaninha Tá vendo? Ficou baixinho, né Bem moderno Olha aí que chica A claridade que não tá muito favorável, não Mas dá pra filmar pra vocês irem, né Olha que bacana Tá vendo? Então é isso aí, gente Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo Ative o sininho Comente o que vocês acharam Era um rack grande Daqui as mais antigas Aí eu fizê-lo Mais moderno Gostei, gente Ficou muito bacana Muito bonito Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo Ative o sininho E comente aí, viu, gente E ative o sininho aí Se você tá recebendo mais notificações aí Tá bom? Aí, ó Então é isso aí Fiquem com Deus, gente Tchau Tchau